A internet é um universo que permite a propagação de milhões de notícias ao mesmo tempo. Destas, muitas são falsas. As chamadas fake news ganham cada vez mais espaço e enganam cada vez mais pessoas. O mundo está tão absurdo que a gente acredita por primeira vez, que você dá aquela lida básica, principalmente nos textos que chamam a atenção, aqueles clickbaits, né? Mas depois você vai ler o texto, é totalmente absurdo, você vai procurar fonte e não tem nada a ver. Ou nem existe fonte, essas coisas, entendeu? O WhatsApp, o Facebook sempre tem. Lembra da qual foi a última? A última era sobre a Copa. A última que eu vi sobre a Copa, que a Copa era comprada e algo do tipo. Você acreditou? Não, não acredito nessas coisas. Que o Tite tinha caído da seleção brasileira. Foi a última que eu recebi. Como elas nem sempre são fáceis de identificar, é preciso ter cuidado com o conteúdo disseminado na rede. Eu acho que quando tem um volume muito grande de pessoas compartilhando, dá para suspeitar que seja falsa. Ou essa notícia às vezes vem repetida às vezes, tal. Eu já vi algumas anunciando morte de famosos, morte de políticos. Eu sempre checo a fonte, né? Mas... Como é que você faz para checar? Ah, entro no site, vejo se o site é um site seguro, né? Geralmente procuro o jornal para ver se realmente é aquela notícia. É assim. Entre as fake news mais influentes da história estão as da última eleição presidencial nos Estados Unidos. Enquanto os prognósticos apontavam a vitória de Hillary Clinton, o resultado final beneficiou Donald Trump. E olha que este ano é de eleições aqui no Brasil. Esse advogado especialista em direito processual civil lembra que recentemente foram assinados memorandos entre o Tribunal Superior Eleitoral, empresas de tecnologia e associações de empresas de comunicação que reforçam o compromisso no combate às notícias falsas que podem afetar a disputa eleitoral. As fake news hoje estão disseminadas em qualquer área e a gente acaba vendo elas influenciando opiniões políticas, opiniões das pessoas. Recentemente nós temos os casos de pessoas que não estão vacinando as crianças, acreditando em notícias que não são comprovadas, que não são cientificamente comprovadas e acabam gerando transtornos aí para a população toda. Como não há uma legislação específica sobre o tema no país, os responsáveis por estas divulgações e compartilhamentos podem ser enquadrados pelo conteúdo em crimes como injúria, calúnia e difamação. Hoje a gente não tem uma lei específica, mas as pessoas podem ser responsabilizadas pelo conteúdo da fake news. Então se, por exemplo, uma pessoa divulga uma matéria caluniosa contra outra, ela está praticando um crime que está previsto no Código Penal e ela pode ser responsabilizada e as pessoas que forem divulgando essa matéria, esse conteúdo, também podem ser responsabilizadas.